Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Daniel Hobbs, eu sou de mais nada, deixa o likezinho, não custa nada de graça gente, lembrando, hoje vamos completar aqui, rapaz, 900 dias de login no Warframe, 900 dias, bom, fiz muita amizade, muita gente no Discord, muitos players novos, então assim, vamos ver o que vai ganhar, primeiro, e não esquece né gente, deixa o like no vídeo, não custa nada de graça, vamos lá dar uma olhadinha, 900 dias, o que teremos aqui de especial, hum, e vamos ver. Vamos ver, ué, é um mod? Eu fiquei até chateado, vamos ver, o que eu que dei aqui, Prime Fury, velocidade de ataque, rapaz, eu tenho um Berserker, e, hum, eu te confesso, que eu pensei que fosse, oxa, 900 dias me deu só isso aqui, rapaz, tá bom, vai, É o que eu tenho pra hoje né, bom, vamos aproveitar aqui gente, vamos comparar, o que tem um Berserker né, com, e também gente, já que eu fiquei desanimado, pensei que fosse uma coisa melhor, mas não desanime gente, quem tiver jogando, não esquece que você também pode, também está estudando tá gente, vou só deixar aqui uma dica do nosso, do nosso bebê teno, tá, enquanto eu vou comparar. É isso aí Dan, gente, aproveitando aí, vou deixar uma dica bem legal, tá, eu sei que precisa um pouquinho de dinheiro, né, eu não tive chance de conseguir dinheiro, né, mas se você precisar de dinheiro, você pode fazer um curso de manutenção de celular, Ah, sabe como que é, todo mundo hoje usa celular, então imagina, você está jogando aí, você está estudando, ganhando dinheirinho, ó, os trocados ali em carro, e olha que não é pouco dinheiro não, viu gente, então é isso aí gente, toca o barco daí, valeu aí gente, até mais. Bom, gente, lembra gente, quem quiser fazer o curso, vai ter um descritivo, tá, aqui no canal mesmo, vai estar também na mensagem fixadas, tá, e eu vou comparar esse mod aqui, que eu fiquei desanimado, me deu um mod, eu também que eu não tinha um mod, né, foi, vamos pra ele aqui, vamos ver quanto vai dar no máximo aqui, né, não sei, vamos lá, tá, beleza, nossa, 2 milhão de crédito, e 40 milhão de crédito e 40 milhão de crédito, não tem pra que gastar isso aqui, mas vamos tacar-lhe-paus aqui, vamos lá, comparar o Berserk com ele, né, quem sabe, sei lá que vai dar, poxa, 900 de login pra ser algo melhor, rapazinha ter vindo assim, o mod, mais uns bônus, umas coisinhas, tá, então vamos lá, vou querer ver Furi aqui, ó, Furi, certo, o que a gente tem aqui, ó, 55% de velocidade de ataque, o Berserker, vamos lá, comparar, o Berserk me dá 30% de velocidade de ataque, máximo de 60% durante 24 segundos, no acerto crítico, pô, mas se eu comparar aqui, gente, olha só, tá vendo, ó, aqui eu já tenho 55, sempre, certo, mas aqui, ele me dá, quando eu acerto crítico, isso é montar, ah, pensando bem, tá, no acerto crítico, quando você montar uma arma que não use crítico, beleza, tá, mas assim, eu não vi tanta vantagem contra o Berserk, tá, então é coisa de, ah, mais ou menos, lembrando, gente, em breve a gente vai trazer umas novidades, o mês de fevereiro tá recheado de coisas aí, tá, então, você vai ter as novidades no Frame News, falou, gente, então, deixa o like no vídeo aqui, tá, eu pensei que fosse, ia ser melhor, né, mas é o que deu pra hoje, né, quer aproveitar também, dá uma vez pro, Michael, Nascimento, Falco, Falco DG, Paulo Gomes, André, Big João, Gabriel, Melquite, Luiz Antônio, DNS e Lucas, e o pessoal do Superchat também tá participando aqui, gente, lembrando, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, temos lives aí, tá, e agradecer pro pessoal que tá dando like no vídeo, nosso Bebiteno aí também tá participando bastante, tá, gente, então, todo mundo aí que puder participar aqui, tá muito bem-vindo, falou, gente, um abração aí, todo mundo, Uh, uau, novecentos dias jogando, meu Deus do céu, aí sim, legal, e os prêmios tão da hora, gente, deixa o like no vídeo aí, lembrando que tem live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, beleza? Só se tá no domingo que não tem, tá, e deixa o like no vídeo aí, e vamos embora, valeu, né, valeu, pessoal, espero vocês na live, tchau! Bom, valeu, pessoal, até mais, valeu, só tô olhando meus mods aqui, fez a coleçãozinha, né, mas vou ter sido melhor, eu confesso que vou ter sido melhor, valeu, pessoal, até mais, e bom começo de semana pra todo mundo aí, valeu, tchau, deixa o like!